Ae, estamos de volta no GTA San Andreas. Sabe quantas vezes eu já falei isso nesse vídeo? Acho que umas 5 ou 6, porque essa missão aqui O que a gente vai fazer é a missão do Uzi E ela está dando um bug aqui, não sei porque Eu gravo o vídeo em 60 fps, né? Eu gravo em 60 fps Pela placa de vídeo, né? No caso, o frame padrão do GTA San Andreas no PC é 25 Olha que engraçado bug que eu descobri Se você vai fazer essa missão aqui com o frame rate solto aqui Que seria ilimitado Ele buga Ilimitado entre aspas, né? Que aqui seria 60 Que eu controlo pela placa de vídeo, né? Só pra... Ficar mais... Fluido, né? Só que... No caso... Fazendo essa missão eu tenho que ilimitar Olha que coisa mais doida Um bug que eu descobri do nada No... No vídeo anterior a gente... Levou o CJ pra ser aprendiz do cafetão lá Pra se... Infiltrar na... Organização criminosa lá E fizemos uma missão lá com o Dizzy Ele já criou um peixe pequeno E se acham A gente vai derrubar a organização através dele Vai ser o primeiro ar E agora... E agora nós estamos lá no Uzi fazer a missão Dele O Uzi mora lá em Chinatown Ok Olha que engraçado Cada vez que eu... Que eu vou gravar Porque bugou essa missão Eu tenho um... Eu falo uma coisa diferente Eu não... Pra vocês verem que não tem roteiro aqui Aí chegamos Aqui é uma... Casa de apostas Agora Vamos lá! Você pode fazer isso Você pode fazer isso Vamos lá 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 Eu posso fazer isso Eu estou aqui para ver o Uzi Eu trabalho com ele Sim, assim É Você conhece a cura do cabelo? Cura? Não Não Ele está blind Ele está blind Blind? Mas nós só estávamos caras Na última semana Sim, eu sei Ele está ameaçado com incrível Boa sorte E o triad que faria algo para ele? Nós chamamos ele Nós chamamos ele O nosso sucesso Eu? Eu mantenho essa mãe Boa Boa Uzi Olá, Carl Ei, o que está acontecendo, Uzi? Como você está fazendo? Direito para os fatos Eu não posso usar sua ajuda se eu estou aberto com você sobre quem eu sou e... o que eu faço Eu vou me apresentar Eu vou me apresentar Eu sou o responsável dos Mão de Plow Boys Boa 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 Falei para mostrar a face na última reunião de Tong Vem comigo E você vai ver como nós vamos tentar suportar as coisas sem recurso à violência Innecessária Ok, eu vou rodar com você Nós precisamos de rodar O meu está fazendo um corpo com ele Ok, não desculpe Vamos levar o Uzi agora A tríade de sangue A tríade de sangue tem uma casa em torno do bloco Nós vamos ver quais motivos eles têm para oferecer Ok, então o que é todo esse negócio? Algumas pequenas gangas vietnamitas estão fazendo problemas recentemente Não sabemos por que eles estão ganhando alguma coragem agora mas eu estou nervoso sobre a situação Como eu me encaixo em tudo isso? Você é um outsider Pronto Chegamos Agora vamos ver o que acontece Olha que coisa chata Eu já fui gravar essa missão cinco vezes E a missão buga Chega no checkpoint o Uzi não sai do lugar nem o CJ Daí eu fui ver o que que era Dá muito bug nessa missão não sei por que se o fps tiver mais de de 25 parece que a missão buga olha que coisa mais bizarra eu deixo no 60 pra gravar vídeo a 60 eu estou limitando nessa parte aqui fazendo de novo pra não travar vocês vão ver que agora não vai travar esse é o lugar vem vem é é daí depois que o Uzi anda lá pra frente a gente coloca o frame normal que é o 60 né agora mais ou menos agora vou desligar o limitador de frames agora está a 60 fps o jogo parece que está um pouco mais rápido mas pelo menos agora dá pra se mexer agora vou continuando a missão aqui caramba mano olha a primeira vez que eu vejo ele indo pra esquerda geralmente ele vai mais pro meio pra quem não percebeu ainda o Uzi é cego pra quem não percebeu ainda o Uzi é cego não 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 eu estava apenas, você sabe com a sensação do lugar fique perto ah estamos aqui aqui estranho essa porta geralmente é fechada fique perto oh cara Uzi o que aconteceu com você? oh oh desculpa não vejo você lá embaixo ele está morto eles todos estão as peças de sangue saíram? die die lo me desculpe eu estava muito medo de lutar então eu escuro o suficiente o que aconteceu aqui? os vietnãs nos surprezaram nos cortaram nos derrubar porra aqui eles vêm de novo os triads devem ter vengenço agora tem que proteger o Uzi mano fica ai Uzi o Uzi não vem mano o Uzi não vem mano o Sniper ele vai treinar o Sniper eu sei que ele está tentando matar ele a oce F*** Ah meu, o balzinho roscou bem na hora Olha mano, na moral, essa missão me deixou muito, putz, acho que 5... 4 ou 5 vezes Que elas ainda não dava certo Você drive, eu os envio de volta aos seios Isso ai, explode o bobão Quando vai explodir? Terminou já? Ainda bem que eu já ponhei fogo nele Caramba mano, essa missão me deu tantos trabalhos A missão me deu tantos trabalhos Uma missão fácil mas... Tanto problema de travação e coisa, eu acho que é porque o GTL é muito antigo Problema de compatibilidade e alguma outra coisa Aqui, o token da apreciação do TONG por o que você fez hoje Pelo menos o uso é fechamento, né? Ó! Aí sim hein 5 mil Por escutar o... Cara É, a missão por hoje foi um sofrimento Só que o uso é maior gente boa e ajuda a gente no... Nosso negócio Ali na... Na parte que eu... Que eu... Tô metendo bala dentro do carro mano Porque sinceramente não dá pra esperar Pelo uso porque ele é cego e... Se o carro tomar muito tiro a gente... Perde a missão Então tipo, é melhor finalizar você mesmo E manter a distância pra não pegar a explosão É complicado o uso no meio do bagulho Tretando com os caras O vídeo de hoje é esse aí Bem legalzinha a missão apesar de... Parecer que foi fácil O que foi difícil foi ficar tendo que gravar toda hora porque travava A gente vai ficando por aqui E até a próxima